Como é ser casal no mundo da música sertaneja? Virgínia Fonseca e Zé Felipe, um dos casais mais adorados pelo público, decidiram enfrentar as dificuldades de seu relacionamento de uma forma inovadora, a terapia de casal. Acompanhe neste vídeo a jornada dos artistas em busca de uma relação mais saudável e equilibrada. Virgínia Fonseca usou stories do Instagram para compartilhar uma novidade com os seguidores. A influenciadora contornou que iniciou terapia de casal com o marido, Zé Felipe. Deixa eu falar um negócio para vocês, eu e Josefino, a gente começou a terapia de casal. Estou muito feliz, porque foi o que o Wagner, o psicólogo, e falou, a gente não tem que cuidar quando já está com algum problema, a gente tem que cuidar para não ter problema. Então, estou muito feliz de o Zé ter topado fazer terapia de casal, disse a empresária após a primeira sessão. Queremos que nossa união seja eterna, vamos cuidar para isso, continua Virgínia ao escrever no post. Zé Felipe e Virgínia Fonseca estão juntos há quase três anos. Eles são pais de Maria Alice, de um ano e oito meses, e Maria Flor, de três meses. Não perca a próxima etapa desta jornada de autoconhecimento de Virgínia e Zé. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se em nosso canal agora para mais informações do mundo dos famosos. ... ...